Ele é tricampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, um dos maiores batedores de falta da história do futebol, jogador de seleção brasileira e para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians. Mas afinal, por onde anda Marcelinho Carioca? Se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Marcelinho Pereira Sursin, mais conhecido como Marcelinho Carioca, nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1971. Vindo de uma família pobre, o jogador que era filho de um gari como empregada doméstica, foi descoberto aos 14 anos de idade no Madureira e trazido ao Flamengo em virtude das suas boas atuações nos campeonatos juvenis pelo tricolor carioca suburbano. No Rio para o Negro, subiu para o profissional em pouquíssimo tempo. Aos 16 anos promovidos por Tele Santana, o Marcelinho se viu obrigado a substituir ninguém menos do que Zico no Fla-Flu, em ocasiões em que o Galinho se contundiu. Daí se sucedeu uma sequência de boas atuações que puseram o atleta na posição de um dos ídolos formados na Gávea. Apesar de ter conquistado títulos expressivos como a Copa do Brasil de 1990, o Campeonato Brasileiro de 92, o Marcelinho ficou marcado por um pênalti perdido na final da Copa dos Supercampeões da Libertadores em 93 contra o São Paulo. Ainda no ano de 93, a diretoria do Flamengo negociou o jogador contra sua vontade com o Corinthians. Marcelinho deixou o Flamengo, como disse, contra sua vontade, mas ele mal sabia que no Corinthians ele viveria o melhor momento da sua carreira. O Marcelinho tem em sua conta 10 títulos em 8 anos pelo Coringão, o Mundial de Clubes da FIFA em 2000, 2 títulos no Campeonato Brasileiro de Futebol, 1 Copa do Brasil, 4 Campeonatos Paulistas, a Copa Bandeirantes de 94 e o Troféu Ramon de Carranza de 96. Pela sua extrema habilidade e competência em bolas paradas e pelo seu pé pequeno, ele calçava chuteiras número 36. O Marcelinho foi apelidado então de pé de anjo pelos torcedores e jornalistas. Tanto pela identificação que ele tinha no clube, quanto também pela qualidade técnica que conduziu o time em um dos seus períodos mais gloriosos. O Marcelinho Carioca figura como um dos maiores ídolos da história do Corinthians e é o quinto maior artilheiro da história alvinegra com 206 gols em 433 jogos. Depois de conquistar diversos títulos, ele foi negociado com o Valencia da Espanha em 1997, clube que já atuava o atacante Romário. Como não se adaptou ao Valencia e amargou a reserva, o Marcelinho só queria uma coisa, voltar para o Brasil. E ao saber da vontade do jogador, Eduardo José Farrá, presidente da Federação Paulista de Futebol na época, comprou o passe do jogador junto com o clube espanhol. E depois ele criou então o Disque Marcelinho, para o qual ao custo de 3 reais por telefonema, os torcedores dos quatro maiores clubes do estado, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians, deveriam ligar e escolher o futuro do Marcelinho Carioca. Isso mesmo que você ouviu, essa completa loucura. Cada torcedor ligando e escolhendo onde o Marcelinho iria parar. É meu amigo, depois de 11 dias da promoção, a torcida corintiana conseguiu trazer o Marcelinho de volta ao clube. Foram 62,5% das ligações para o Corinthians, mais de 20% para o São Paulo, quase 10% ao Santos e até o Palmeiras, Rivaldo Corinthians, teve mais de 7% das ligações para levar o pé de Anjo para o Verdão. Mas ele acabou voltando mesmo, foi para o Timão. E de 97 até 2000, o Marcelinho foi o ídolo maior de um time recheado de estrelas, responsável pela mais vitoriosa temporada do Corinthians. Após uma briga em 2001 com o Ricardinho, ele deixou o clube para defender o Santos e, em seguida, o Vasco da Gama, entre outros clubes retornando em fevereiro de 2006, depois de rescindir seu contrato com o Brasiliense. A sua terceira passagem pelo Corinthians foi rápida e turbulenta. O Marcelinho jogou pouquíssimas partidas, a principal delas contra o Internacional, vindo novamente atuar como titular. O jogo acabou com vitória por 1x0 para o Internacional com um gol de Tinga e o Marcelinho teve o contrato rescindido pelo clube a pedido do então técnico Emerson Leão. O Marcelinho encerrou a carreira em 2009 jogando pelo Santo André. O pé de Anjo, depois da aposentadoria, trabalhou em programas esportivos, chegou a ser diversas vezes candidato a cargos públicos como deputado e vereador, mas não chegou a ser eleito, embora tenha sempre recebido votos consideráveis, inclusive chegando a ser suplente em uma das eleições. Mais longe do futebol e sabendo que não tinha vocação para música, já que não teve tanto sucesso com seu grupo de pacote ou Divina Inspiração, se você tiver na dúvida dá um Google aí no Marcelinho Amaral que eles aprontavam cantando com esse grupo, e aí você vai entender melhor que para ele a música não dava, por isso ele resolveu estudar e se formou em jornalismo. Hoje o Marcelinho é secretário de esportes na cidade de Itacoaquecetuba e vem fazendo um excelente trabalho na área. Mas e você, se lembra do Marcelinho Pé de Anjo? Das brigas dele com o Luxemburgo? Você é moleque? Você é chafado? Acha que ele foi o maior cobrador de faltas da história? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também, é claro, do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho